Opa, irmão, tudo bem? Opa, então, eu vi que você começou a ganhar, avançar na tabela e tal, fiquei vendo esse negócio. Tem como você, sei lá, parar um pouco de merda, subiu? Então, mano, até queria te dar essa moral, mas agora que eu engatei e comecei, não tem nem mais como parar. Já tá tudo certo, engatado, vai embora. Pô, mano, é que, tipo assim, o meu rival tá na série B. E aí, seria, pô, caíria como maluco um titulozinho agora, entendeu? Mas os caras estão na série B, aí eu ganho o titulo da torcida, vai ficar louca, entendeu? Ainda mais eu que não tenho nenhum B. Pô, se eu ganhar um B logo esse ano, pô, ia ser perfeito, né, que você subindo vai me atrapalhar um pouco. Não tem como parar, meu grupo. Então, é isso que eu ia te falar, se não for eu, vai ser o outro time aí pegando esse campeonato, pô. Vai ser campeão, porque você que não consegue ser essa questão do B. E aí, tu tá lá de boa, não aparece um enter, pum, ah, entendeu? É questão, não é culpa moça, é questão sua mesmo. Então, teria o que fazer, porque a gente tá de bobeira assim, aí tu cai e vem outro. Se tiver que ser o campeão, eu não sei eu, né, porque vai me deixar pro Inter. Pô, já tô aqui, já tô engatado. Ai, tu falou até um bom ponto, mano. E tu também não se ajuda, né? Pô, tu perdeu pro Botafogo, perdeu pro Fortaleza, Fortaleza com jogador a menos. Pô, uma hora ia chegar alguém, tu sabe disso, entendeu? Curte o Cruzeiro na Série B, que não vai subir mesmo. Tu tem ano que vem pra zoar ainda. Deixa essa porra de título depois. Esquece esse negócio de título, esquece isso. Curte a parada, curte lá em Minas, pô, ligado, ligado, entendeu? Deixa essa porra de título pra depois, tá bom? Esquece esse negócio de... Não esquece esse negócio de B, não. Porra, por esse lado aí até, tem nem o que fazer, né? Mas, então, tá bom. Vou, vou, tô feliz então, tá bom? Valeu, valeu, mano. Coitado, cara, consegue ser B. Opa, sobe? Não, desce, tá descendo, tá descendo. Tava lendo um livro... E olha que alegria. Enquanto eu lia... Mais um do Bahia. Olha aí, irmão, tranquilo? Cara, tu viu o jogo do Botafogo? Então, exatamente. Eu fiquei, vi aqui no aplicativo, falou que o Botafogo venceu. Como é que é essa porra? Ah. Dois a um. Dois a um acabou o jogo, mas aí o Palmeiras foi lá e empatou. Não empatou. Empatou? Não empatou? Mas é porque o Tashk venceu. O que porra é vencer? Eu não tô ligado. Ah, tá. O Cavaleiro pegou um pênalti. Beleza, pegou um pênalti. E aí teve gol do Palmeiras. Não teve gol? Não teve gol? O pessoal não sabe explicar, porra. Opa, subindo? Tá subindo? Pô, não. Toda hora, cara. Tá descendo. Eu já falei que tá descendo? Tá descendo. Me ligaram. Era minha tia. Enquanto eu falava, mais um do Bahia. Professor, pronto pra entrar aqui, hein? Pronto pra entrar. Opa. Quem é você? Joãozinho, porra. Joãozinho? Joãozinho? Ah, Joãozinho, moleque. Quanto tempo, cara. Tá jogando aqui? Porra, cara. Nossa, meu irmão. Caramba. Fiquei que tava sem jogador aqui no Santos. Botei a camisa, passei em frente à viva com o uniforme aqui, coisa e tal. Me chamaram. Que maneiro, cara. É, tamo sem ninguém mesmo. Tamo sem ninguém. Que bom que tu teve essa ideia aí. Se quiser botar aí pra jogar, tô mais disposto, cara. Então, faz a meia uca lá pra mim. Faz no meio ali. Faz, dá teu showzinho ali. Tá bom. Qualquer coisa. Tá, amigo. Os caras do Cori não sabem o que fazer. Então, qualquer coisa dá certo ali também. Beleza. Vou lá, vou lá, vou lá. Valeu, professor. Manda um abraço pra dona Lourdes. Manda um abraço pra ela. Opa. Sobe? Ah, né? Sobe, né? Pelo amor de Deus. Quer que eu fale o quê? Quer que fale do meu histórico? Quer que eu fale do meu time que tá a merda? Quer que eu fale o quê? O normal é descer, entendeu? Nem pergunta mais. Olhou. Viu, Camila? Descendo. Não pergunta. Já assume que eu tô descendo. Pelo a toda hora. Toda hora. Tá cheio de louça aqui na pia. Enquanto eu lavo, mais um no Bahia.